Música Imagine você realizar um congresso do coração de Jesus Lotar a fonte nova antiga Que cabia muito mais gente do que a atual arena fonte nova Envolver as paróquias da arquidiocese toda Camassari, Ilha, o Recôncavo De todos os cantos As comitivas iam se formando Para virem ao congresso do coração de Jesus na fonte nova Quanto trabalho, quantos dedos na máquina de datilografar No miniógrafo, os ensaios, os cânticos Tudo belíssimo para oferecer a Jesus Um ato de louvor e adoração A presença das irmandades, dos movimentos Aqui você está vendo o Centro Histórico de Salvador Que naquele dia ficou vazio Porque todo mundo corria para a fonte nova Para estar juntos Enquanto igreja católica unida Celebrando ao Deus da vida Celebrando ao sagrado coração de Jesus E a surpresa maior Foi a consagração A Nossa Senhora Aparecida Padroeira e Rainha do Brasil Continue assistindo Vamos ver os detalhes do programa de hoje Está no ar, portanto, na fita TBT, revirando o passado Congresso do coração de Jesus Onde está no ar, portanto, na fita Os ministros extraordinários da forma eucarística Já estão se deslocando para as arquivocadas Afim de levarem aqueles que estão evidamente preparados O corpo sagrado do Senhor da Eucaristia Ninguém precisa se preocupar Os ministros irão a cada pessoa Saboreai e pede como o Senhor é bom Feliz em quem nele encontra o seu refúgio Eis o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo O Senhor é o nosso amigo Queridos irmãos Para vivemos As exigências Da mensagem do coração de Jesus Mensagem de justiça De amor imporcional De cumprimento de dever De senso de partida De justiça E de caridade De cumprimento de Deus Nós a encontramos Nós a encontramos Na Eucaristia Sacrada Neste instante, nós entoaremos e nos apropriar, e nos eu cariço de comunhão. Irmãos e irmãs, permitam a esse pastor que lhes fala, reforçar a expressão que Mons. Runa agora mesmo utilizou. Eu estou certo de que ninguém se retirará antes do fim da missa, quando faremos o ato arquidiocesano de amor, confiança, de reparação à Nossa Senhora Aparecida, cuja imagem será introduzida aqui e levada em procissão por mim para a veneração de todos. Ninguém se retirará antes, porque será o único ato de reparação à Nossa Senhora Aparecida, feito pela arquidiocese. As paróquias farão também, mas o ato arquidiocesano será daqui a alguns minutos ao término da Sagrada Comunha. As paróquias farão também, quando o Senhor É o melhor de amor Amém 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 Oh Deus Que este sacramento da caridade nos inflama em Vosso amor e sempre voltados para o nosso Filho aprendamos a reconhecê-Vo abenteada e irmã por Cristo nosso Senhor Eu já estava pronto para dirigir-me a vocês falando de Maria. Na última hora, porém, percebi que para mim era bem mais fácil dirigir-me a Maria falando de vocês e em nome de vocês. Faço hoje aqui uma oração, a Maria, oração que por ser feita em voz alta, nem por isso deixa de ser íntima do pessoal. E gostaria que cada um fosse repetindo no secreto do coração a oração que eu vou dizendo. Ei, ó Mãe Santíssima, permite antes de tudo que nesta oração invoquemos para te falar o título de Mãe. A primeira razão para isso é que ser Mãe de Jesus Messias e por isso Mãe de Deus é a raiz e a culminância do teu mistério. Por causa da tua maternidade divina e em função dela, foste conhecida de antemão, abeterno, por Deus. Foste predestinada, chamada, justificada, santificada e glorificada para frasear uma palavra de São Paulo. Para ser Mãe de Jesus Cristo, Deus, foste pelo Pai, ornada de todos os doze carismes. Foste cheia de graça, imaculada desde o primeiro instante da tua conceição, preservada do pecado original e de todos os outros pecados. Virgem antes do parto, no parto e depois do parto, elevada ao céu em corpo e alma. Ser Mãe do Verbo e Filho de Deus humanado e, portanto, Mãe de Deus, como te preco proclamou o concílio de Éfeso em 431, é tua graça e tua glória primordiais. A segunda razão para invocar-te aqui com o nome de Mãe do Filho, nos é dada pelo Evangelho. Quando, no Calvário, teu filho, o Lucidicado, te entrega a João como Mãe do Filho e te entrega a João como filho, os melhores intérpretes, desde os primeiros séculos, viram nesse gesto a parte inesperada e mais preciosa do testamento de Jesus agonizante. Tendo entregue tudo, entregue tudo, ele entrega a sua Mãe. E na pessoa do discípulo, a quem ele mais amava, é a todos os discípulos e seguidores, até o fim do mundo da história, que ele te dou como Mãe. Por isso, gostamos de cantar-te do Deus Santuário. Viva Mãe de Deus, nossa sem pecado concebida. Não podíamos deixar de dizer-te isso, ó Mãe, e agora te segredamos também. Tu sabes que nenhum dos teus filhos e filhas te adoram. Isso não agradaria a Deus, único objeto da nossa adoração. Nem agradaria a ti, porque não te fazes semideusa, mas te reconheces filha de Adão e Eva, simples mulher. Mas porque vê em ti a bendita entre as mulheres, a cheia de graça, aquela que todas as orações chamam e chamarão bem-aventurada. A mais perfeita discípula de Jesus, e por isso, moderno e exemplo para todos nós. Porque vê em ti sua Mãe. Teus filhos não te adoram, mas te veneram, te reverenciam, te admiram e, sobretudo, te amam, te amam, te amam. Te amamos, pobre de nós, por causa das nossas limitações, infinitamente menos do que te amou teu filho. Mas queremos, 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 amar-te como te amou teu filho. Teus filhos não te adoram, tu sabes, mas nada. Nem os raciocínios mais insidiosos, nem citações truncadas da Sagrada Escritura, nem a zombaria, nem a perseguição. Nada, nem ninguém, pode impedir-nos de te amar e te venerar. Preferiríamos a morte, se fosse o caso. Sabes também, que diante da tua imagem, nosso amor e veneração, não vão a madeira, a louça, ao vidro, ou a qualquer outro material. Vão a tua pessoa. Por isso, ninguém pode, a não ser por ignorância ou na fé, acusar-nos de idolatria. Duas imagens respondem a tendência que há em todo ser humano a visibilizar o que é invisível, e a tornar sensível, que é insensível, para poderem crescer no conhecimento e sentir-se estimulado a unir-se àquele ou aquela significado pela imagem. Tuas imagens, portanto, e entre elas a da parecida, são um convite a sentir-nos mais teus filhos e a imitar tua vida evangélica e santa. Tu, mais bem-aventurada, como te proclamou teu filho, não tanto porque teu ventre trouxe e teu seio amamentou, mas porque ouviste a palavra de Deus e a puseste em prática. Aplausos Aplausos Inolatras, nós mil vezes, não. Mas filhos, amorosos e dev Braveus, Deus, sim. E agora, oh mãe, o essencial desse momento malhado Andamos falando, por causa da pobreza da nossa linguagem De reparação e desagrado Mas nos damos conta agora De que não são vocábulos anonimados Talvez nem te agradem Porque não vês razão nem para reparação, nem para desagrado Não queres o castigo de ninguém que porventura te ofenda Queres só que se converta e viva Porque sem pensar, quem te ofende é também um filho teu Afastado do lar, mas com as portas do teu coração Sempre abertas para quando quiser voltar Queres só o crescimento e o aprimoramento da nossa devoção Que já estás compensado de toda injúria sacada contra ti Vendo quanto aumentou desde aquele dia 12 de outubro Quanto aumentou essa devoção nos católicos baianos Nos católicos brasileiros em geral Oh mãe amabilíssima Oh mãe amabilíssima Queres só o nosso amor E é o que queremos também Então, neste ato Mariano da Fonte Nova Mais de 80 mil filhos e filhas teus Em nome de toda arquidiocese Em lugar de mera reparação e desagrado Querem obedecer-te Mais amor e alma Mais veneração e confiança Querem manifestar publicamente esses sentimentos Mãe amabilíssima Alguém pode até chamar-te profanando tua imagem Perdoa que recordemos essas palavras Alguém pode até chamar-te feia e alvorosa Nós, os seres mãe, te chamamos Virgem Trigueira da Aparecida Toda puta, toda linda Formosa na tua cor negra Imaculada e radiosa Vestida de sol Calçada de lua Limpada de estrelas Como a mulher no capítulo 12 do Apocalipse E em prova desse amor e mederação Sabes, oh mãe Que queremos te oferecer Nesta tarde inovidável da fonte nova Queremos te ofertar um presente Simples Mas presente de filhos e filhas Queremos te dizer Mais de 80 mil palavras de amor Para cada injúria proferida contra ti Queremos te lançar Mais de 80 mil beijos Para cada golpe desferido contra ti Doendo em nosso coração No meu beijo de pastor E nesses beijos lançados pelos fiéis Agora que para simbolizar a homenagem de toda a Fidiocese Eu levo em minhas mãos Eu levo em minhas mãos Em singela procissão Oh Senhor e Mãe Aparecida A tua imagem Que é no sorrir Do alto do teu trono Na Catedral Basílica E porque a imagem da Catedral Simboliza toda a Arquidiocese No meu beijo de pastor Recebe o beijo de milhões de teus rebotos Da Fidiocese A Catedral Basílica A Catedral Basílica A Catedral Basílica Amém. 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 Seu Senhor, amarei E para mim, e para mim, e para mim O Santo, amarei 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 Protegei a santa igreja, onde tem compadecida. Protegei-se a nossa pátria, ó Senhora apadecida. Viva a morte, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Protegei-se a nossa pátria, ó Senhora apadecida. A senhora apadecida, ó Senhora apadecida, ó Senhora apadecida. A 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 senhora apadecida, ó Senhora apadecida. Um homem tão quente, foi ele que me conseguiu o material para este programa que vocês estão tendo a oportunidade de assistir comigo. Foi belíssimo, não foi? A fonte nova do futebol tornou-se a fonte nova do coração de Jesus. A fonte nova do futebol tornou-se a fonte nova do amor do coração de Jesus. Que venham outros congressos, encontros, simposos, como isso. Porque os arautos do coração de Jesus, os soldados de Cristo, a Legião de Maria e todo o povo de Deus, dessa árvore de Alcésio, está rápido, está com sede desses grandes eventos. Que bom que eu tive a oportunidade de partilhar com você essa história. Vamos construir novas e belíssimas páginas da história da nossa Bahia Católica. Obrigado a você, Devoto do Coração de Jesus. Obrigado a você, do Movimento Carístico Jovem. Obrigado a você, do Apóstolo Lado do Coração de Jesus. Obrigado a você, Devoto. Obrigado a você, Homem Mulher de Fé. Obrigado a você, Artista, Parabista. Obrigado a você, que nos ajudou no passado a realizar aquele congresso. Vamos à fonte. Obrigado a você, que nos ajuda agora a manter esta igreja, a manter viva a chama do Coração de Jesus. Esta é a igreja que em massa do Brasil, Arco de Ossésio, de São Salvador da Bahia, onde tem tantos padres que nós amamos, onde temos o cardeal Sérgio da Rocha, os cristãos ciliares, tantos religiosos e religiosos, uma igreja viva, atuante, uma igreja que ama Jesus, que briga a sua fé. Tchau. Não se esqueça de dar o like, de compartilhar, de divulgar e até a próxima. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Ajude a manter a igreja do Santíssimo Sacramento do Passo. Sede Arquidiocesana do Apostolado da Oração e MEG, Rede Mundial de Oração do Papa. Participe da campanha, no Passo de Jesus, Devoto de Coração. Informações pelo WhatsApp, 719-8769-8929. Seja você também um benfeitor da Igreja do Passo, a igreja do pagador de promessas, a igreja do coração de Jesus.